Dói, dói demais a saudade em meu peito Eu ando assim meio sem jeito E não posso me controlar Sei que vou viver igual a um vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Se aquela mulher não voltar Será que está sozinha ou já tem outro alguém Espero tanto e ela não vem É triste demais o meu viver Por ela eu já perdi muitas noites de sono Estou sozinho nesse abandono E por isso eu quero beber Bebo mesmo pra valer de garrafa na mão Tentando esquecer a minha solidão Por ela eu choro, eu bebo e derramo Essa paixão me devora e me deixa assim Eu vivo sofrendo, coitado de mim É porque perdi a mulher que eu amo Será que está sozinha ou já tem outro alguém Espero tanto e ela não vem É triste demais o meu viver Por ela eu já perdi o meu viver Por ela eu já perdi muitas noites de sono Essa paixão me derramo Essa paixão me devora e me deixa assim Eu vivo sofrendo, coitado de mim É porque perdi a mulher que eu amo É porque perdi a mulher que eu amo É porque perdi a mulher que eu amo